E aí, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Migo Gamer e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E a gente vai jogar pela primeira vez na nova temporada do Fortnite, mano. É a minha primeira vez nessa temporada. Então, bora entrar aqui pra ver como é que tá essa temporada linda. Eu ia ver até alguns vídeos antes de começar a jogar pra ver o que veio de novo. Eu ia ver até o trailer no YouTube. Então, tipo, tá muito linda essa temporada. Muito linda mesmo. Mas claro que eu ainda prefiro o capítulo 2, né? A season 2, na verdade. Beleza. Aí, galera. Vocês já podem ver que uma das skins que... Que a Coruia, na verdade, né? Não é um personagem, é sim um pet, galera. Um pet, Coru, véi. E aí, já tem a engenheira da equipe Sombra. Então, bora entrar pela primeira vez no Fortnite Beira Royale. Na season 3. Galera, já dá pra ver até o Aquaman aqui. A versão feminina do Cavaleiro Negro. Caramba, mano. Caramba, mano. O Miato, galera. O Miato! O Miato! O Miato! O Miato! O Miato! Tá muito engraçado. A2L Olha a envergonha aqui para o sogro Galera, eu ainda ganho de rider 3, isso aí é uma 2 nova Eita Caramba, mano, olha isso, velho Tirando onda Posso em batalha Ainda tem em português O louco Oh Nossa, que coisa do Que da hora, galera Meu Deus Que que é isso Que da hora, galera Que da hora, mano O vira-vira voltou Velho O vira-vira voltou, galera Bora lá, comprou um par de batalha aqui Conseguimos já o oceano Que esse skin que não é tão da hora, né E o ancestral Nossa, ele parece legal, hein Beleza, galera Bora ver o passe completo Nossa Que daorinha, mano Simples, mas legalzinho 100 V-Bucks O mão da chuva Catadora da praia Ondas oceânicas Que tubarão Além das ondas Machado da maré Não, mano Aprimoramento de adorno Não sei que diabos É isso Mas tudo bem Cachoeira Não Que rastro da hora, mano Gostei desse, hein Prova d'água Não, mano Mentira Caramba, mano Eu vou usar muito Essa picareta, velho 4.350 É Buck, velho Não, mano Eu vou usar muito Essa picareta Tá bem Quadrado Faca de mergulho Legal, legal Aqui tá aí, galera A engenheira A Jolly O nome, né Puxa Ela tem estilo? Peraí Vamos ver Como eu falei, galera Ela é a engenheira Da equipe sombra, mano Que doido Engenheira mestre Ó a coruja Chaves inglesas Olha, velho Essa usadora aqui Tá da hora, hein Voyager Opção de estilo Extra para o ancestral Nó, mano Acho que isso aí Vai ser um dos estilos Que eu vou usar Para o ancestral, hein Miau O que deu certo Essa aqui? Oxe Tá bem, né Emprimoramento Fóton Tô louco, mano Parece que teve lá Na season 4 Eu acho Season 3 Não lembro Isso aqui não é tão da hora Não, mas tipo Combina, hein Gas mecânicas Provavelmente do Miausculo Caramba, mano Que doido Olha Mini lua Siona Essa aqui é Astronauta Pelo visto, galera Exatamente Ela é o astronauta Que tava segurando Essa mini lua aqui Opeadores galácticos Olha Bora ver ele Nas duas mãos Agora Na É, assim Nossa Ficou legal até, hein Ficou caramba Da hora, hein Galera Gostei Vibe planetária Tá bem É o muro da cavaleira Não, galera Sem V-Bucks Voo da cavaleira Não, mano Honra Ô, louco São de equipe Bill and Bounce E são paraquitas, mano Que doido, velho Caramba, mano Eu vou usar muitos paraquedas, velho Laminas confiantes É a picareta dela Mano É a picareta dela Não, mano Não, velho Mano Eu não acredito, velho Realmente estavam certos sobre isso Essa aqui também tem três estilos Só se eu não aviso a galera Que doido, mano Na moral, velho Caramba Parabéns para a Pic Games Esse passo tá incrível Mano Desafios do mapa Tá bem, vamos lá Desafios da Kameh Usa um Redemoinho Na Fortilha Rei da Praia Nossa, velho Muitos espiões aqui Causa um tubarões De saque No litoral olímpico O que? Peraí Peraí, o que, mano? Causa dano em até 10 segundos Depois de pousar na hidrelétrica Dezesseis Uhum Ao usar o Redemoinho Ok Entre no cofre Da Toca do Gato Enquanto que Inamuzi nas colinhas caseiras Vou cozinhar Plataforma Pincel Caramba Pousa essa devia cordilheira E fiquem entre os 25 melhores E eliminação Na chaminé E ainda tem esses aqui Caramba, mano Tem sete desafios Pra gente fazer É que é isso aqui Faço perimente na ilha Para descobrir murais Alcance marcos Em cada mural Para ganhar FP São 49? Caramba A gente ganha FP então Beleza, beleza E galera Bora usar Essa skin aqui Que tá muito da hora Eu queria usar Logo ela completa Mas eu não tenho V-Bucks Pra comprar o passo inteiro Então Esperem aí um pouquinho Eu acho que esse combo Vai ficar legal com ele Então bora colocar ele aqui O nome dele é Ancestral, velho Tava falando que havia Um Voyager Só que tipo Sem as coisas dele Não, mano Que doido Bora usar ele aqui Um acessório de mochila Que combine com ele Bora com essa mochilinha Aqui da Bright Bomber Da Dark Bomber, né Bora também Com a lâmina da fenda Beleza Bora agora Um solo Ué, peraí Rapidinho, galera Saiu o modo criativo? Ah não Ainda tá aqui Que susto Ué Tá dando uma travada mesmo, hein Ué, aqui era pra ter um Vesta aqui era pra ter outro What? Causa o dono com as pingardas Ao oponente Ah, tô dando pra tentar Achar aquela 12 Que a gente viu No começo do vídeo, né Que é uma nova 12 Pelo visto Porque ou é uma 12 Costume Ou é uma 12 Tipo Com o tema da temporada Não sei Que que é Mas provavelmente Deve ser uma 12 Normal, né, mano? Bora esperar aqui Agora E na temporada passada Falaram que ia sair uma 12 Na temporada passada Só que não saiu Então Se saiu nessa temporada Mano Aí, tipo Vai ser como usar Tem que segurar Pra dar o dano Eu acho Não lembro se é isso ou não Mas aí você tem que segurar O R2 Pra carregar O dano Da 12 Se eu apertar Vai dar menos dano Do que o total dela Acho que é isso Olha Não, mano Que doido O Redemoinho aqui, galera Caramba Peraí Tá A ver se ela não foi destruída, mano Não é possível O Redemoinho na fortilha Agora Agora tem que segurar Pra fazer o veto, galera Porque senão não vai Vamos, galera Aquele Redemoinho ali Que maluco, mano Olha o Toro Limp Que eu vou montar Certo, galera Vamos cair aqui Nesse lugar novo Peraí, mano Aquilo ali é a avência, velho Não, não é a avência, mano Isso não é a avência Peraí, isso é a avência, mano Peraí, não Mentira, mentira Velho A avência tá toda preta Peraí A avência virou sombra? Não, mano Mentira A avência virou sombra, galera Mano Isso eu não sabia A avência virou sombra, velho Eita Eu acabo com a sombra ali Toma bala, meu amigo Toma bala Olha, tá A avência ferrou Ele voltou, galera O Refridica Voltou Não, mentira, mano Mano A avência virou sombra De fazer trickshot Voltou, velho Agora eu tô feliz Não, mano Só quero uma dose agora Dozizinha de boinha Cadê tu? Toma Não, não, não Não me viu Não me viu Ninguém me viu Ninguém me viu Tô quieto Não, não Tem que ter um Morreu Um cara Será que é esse? É a engenheira É a engenheira, galera Doido Morreu A P90 A P90 voltou Bora matar Essa Jullis Aqui O que é que veio? Agora Aperta com a Jullis Deixa eu ver Como é que eu vou Não 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 Essa temporada Tá muito louca, velho E só admito Esse season Tá muito doido Beleza Tem um cartão Da sombra Aqui Bora lá Ai, não Ah, velho O cara aí matou De eficácia Ele chegou A costa Bora mais uma vez Galera Mas antes Deixa eu aumentar Meu HD Aqui Mesma vez Eu não achei Uma 12 Não achei Minha 12 Só matei um cara Lembrando que Essa é a minha primeira partida Então, tipo Eu vou estar bem ruim Eu já sou ruim Então eu vou estar bem mais ruim Né, então Esse cara Chegou ali, mano Ih, o cara Chegou Ah, morreu Não, galera Agora a gente É cair Cidade da corvilheira Bora ficar Entre os 25º Lugar Pra conseguir Completar Uma missão Mano Essa temporada Tá muito Da hora, mano E quando Não, deixa Eu vou deixar A inteira Pra vocês verem A gameplay Completa E galera Hoje ainda vai sair Um vídeo Trolando Players O meu Do, no caso Que caiu comigo Do Aleator Se for BR Vai ser trollado Mano Então Hehehe Ué, tá dando 40 Tá dando 30 Vidão Tá dando 45 Na cabeça Ué, estranho isso Mas tá Acabou a munição Acabou a munição Beleza Autoridade Nossa Olha Fábrica de papelão Virou um lugar Agora Que doido Tá bem Mas bora cair Esse Davi da corvilheira Que eu quero Completar a missão A gente tem que ficar Entre os 25º Lugar, galera Então bora lá Vamos chegar Até nível 30 Hoje, mano E galera De tarde vai sair Uma live Da gente evoluindo Então Fiquem de olho Aí no canal Que vai sair Uma live Ué, desafios rápidos 14 mil XP Cada um Legal Pelo visto Um deles É matar Players Olha Tem uns 12 Ali, mano Caramba Bora detachar Agora, galera Ó Tem uma tática Ali embaixo Só subi Beleza Agora bora lá Pegar a tática Que o bicho Ninguém pegou Não Aí Oi O cara Tomou Ah, morri Velho Tô falando, galera Minha primeira partida do dia Tô muito ruim Galera Eu vou dar uma treinadinha Melhor, né Vou dar uma treinada Bem Legalzinha Aí Na live de tarde Eu vou estar bem melhor Vogando Então Espero que você gostasse do vídeo Ele foi até Curto Vamos dizer assim, né Ó Ó O cara Tá com a 12 nova Ele tá com a 12 Não sei se é nova ou não Acabei de ver isso Mas espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Se inscreve Bora tentar chegar aos 40 inscritos ainda Nesse ano E Falhou Tchau Tchau Tchau